É o B.O.B.I.T, cara Ele te come, te come, te come, te come, te come Depois joga fora Ele te come, te come, te come, te come Depois joga fora Gosta de, gosta de, gosta de comexota Gosta de Kumiku Menente Kwame-te 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 Kumiku, Kumiku, Kumiku Gosta de Gosta de Kumiku Esse é o BL Beats que vai te passar visão É o BL Beats, caralho, só toca a manéla Esse é o BL Beats que vai te passar visão Só toca a manéla Esse é o BL Beats que vai te passar visão É o BL Beats, querão Ta-da Aí Eles te come, te come, te come, te come e depois joga fora Eles te come, te come, te come, depois joga fora Gosta de... Gosta de Come, Jota Gosta de kumiku Menente kumiku Gosta de kumiku Gosta de kumiku Esse é o BL Beats que vai te passar visão É o BL Beats caralho Só toca a manela Esse é o BL Beats que vai te passar visão Só toca a manela Esse é o BL Beats que vai te passar visão